A paz do Senhor, eita glória! Somos grato a Deus por mais um devocional dia a dia com Deus. Eu sou Adriana Farias e esse é o canal Edificando Vidas, trazendo sempre uma reflexão da palavra de Deus, louvado seja Deus e neste dia de hoje, neste dia que diz já, neste dia que diz agora, estamos trazendo uma reflexão acerca do Espírito Santo de Deus e eu quero convidar você que está chegando aí agora pela primeira vez no nosso canal, a se inscrever no nosso canal e fazer parte desta família e dizer a você que já nos acompanha aqui, nós louvamos a Deus pela sua vida e eu creio que verdadeiramente Deus tem trabalhado através deste propósito, através das mensagens, das reflexões que ele tem nos entregado e assim a gente poder através dessa ferramenta tão poderosa que é compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, amém? Eu quero aqui dizer pra você, não esquece de compartilhar os nossos vídeos, você que já é do canal, compartilha nos seus grupos, curta e comenta, dá sugestões, louvado seja o nome do Senhor Jesus e sempre que tivermos um tempinho estaremos aqui trazendo algo da parte de Deus para a sua vida, amém? Abra comigo aí a sua Bíblia, você que está com a Bíblia Sagrada, caso você não esteja, você vai ouvir a palavra de Deus, vai se encontrar lá em Atos, a nossa reflexão de hoje, Atos capítulo 2, o versículo 4 vai dizer assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Agora eu quero trazer pra mim e pra você alguns questionamentos, o que devemos fazer pra ser cheio do Espírito Santo de Deus? Qual o sinal, quais sinais indicam que verdadeiramente eu e você é cheio do Espírito Santo de Deus? Mas o que significa ser cheio da presença, ser cheio do Espírito Santo de Deus? É o que nós vamos refletir agora, aqui no canal, Edificando Vidas, Adriana Farias, em nome de Jesus, amém? Pois bem, eu trouxe aqui três dicas, três dicas, três dicas com base bíblica pra minha e para tua vida, certo? A primeira dica pra minha e para tua vida é ter uma vida de oração, é ter uma vida regrada com intimidade com Deus, é poder se relacionar com Deus, todos os dias da sua vida, todo momento, durante a sua trajetória de vida. Nós temos dois exemplos muito grandes de oração na Bíblia Sagrada, né? Um jovem por nome Daniel, você pode conferir aí Daniel, capítulo 6, vai dizer que Daniel orava três vezes ao dia, Daniel foi escolhido, né? Era um jovem inteligente, um jovem intelectual, um jovem cheio da graça de Deus, um jovem ao qual Deus lhe deu as maiores revelações por intermédio do seu Espírito Santo de Deus. Então, quer obter mais de Deus, começa orando, começa se relacionando, começa conversando com Deus. A primeira dica pra ser cheio do Espírito Santo de Deus é ter uma vida de oração. Ana orou e Deus lhe concedeu a sua petição. Quando a gente ora, tem resposta. A Bíblia vai dizer, 1 Tessalonicenses 5, 17, orai sem cessar. É Deus dizendo pra mim e pra você, não pare de orar. Não pare de orar. Não se canse de orar. orar. Porque a oração, ela tem resposta. A oração vai onde eu e você não conseguem ir. A oração entra onde eu e você não entra. Ela faz o que eu e você não conseguimos fazer. Através desse relacionamento com Deus. Pode ter certeza. você vai ser cheio da graça e do Espírito Santo de Deus. Segunda dica que nós temos pra te orientar é se arrepender. Oração, arrependimento. Quando a gente ora, a gente conversa, a gente se deleita, a gente se entrega, a gente chora, a gente se humilha na presença de Deus. E a gente reconhece que a gente é pecador. Sim, pecador por natureza. A Bíblia vai dizer que não existe homem bom debaixo dos céus e da terra que nunca peque. É da nossa natureza pecar. Porém, a Bíblia vai nos ensinar o caminho do arrependimento. O caminho do arrependimento. para que eu venha me arrepender dos meus maus caminhos. E o que significa isso? Das minhas vontades, das minhas vaidades, do meu eu, que acarreta orgulho, que acarreta soberba, que acarreta ignorância, que acarreta malícia, e dentre outros, e nos faz pecar contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, através da oração, do arrependimento, do reconhecimento, nós alcançamos a graça de ser cheios. Eu sinto a presença de Deus. E coisa boa é ser cheio da graça, é ser cheio da presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Quando somos cheios do Espírito Santo, nós temos prazer de conversar com Ele. Nós temos prazer de dividir com Ele a nossa vida, o nosso interior, o nosso sonho, nossos projetos. Quando nós temos intimidade com o Espírito Santo de Deus, a gente sente o desejo de estar ali todos os dias conversando, dialogando com o Espírito Santo de Deus. E logo, quando vem algo que nos tira da presença, do foco, do objetivo, que é adorar, engrandecer e enaltecer o nome do Senhor Jesus, bate o arrependimento. O Espírito Santo de Deus nos impulsiona a pedir perdão e nós estamos vivendo um tempo terrível, onde as pessoas não reconhecem os seus erros. A verdade é essa, nós queremos estar certos sempre. Esta é a verdade. E quando vem algo em nossa direção, que muitas vezes vai de encontro àquilo que eu não concordo, que eu não aceito, logo eu me rebelio, logo eu me revolto, logo eu me levanto, aleluia. Deus está falando comigo e com você, querido. Precisamos rever os nossos conceitos, precisamos buscar uma vida pautista, pautista, que eu não sei, querido. Deus está falando comigo e com você, querido. Se verdadeiramente, cremos nessa palavra, se verdadeiramente somos aquilo que falamos que somos. Servos, cristãos e verdadeiramente crer nessa palavra. E a última dica para mim e para a tua vida é a palavra, oração, arrependimento e palavra, três ferramentas poderosas para que eu e você venha a ser cheio da graça e do Espírito Santo de Deus, não adianta eu conhecer esta palavra e não obedecer o que está escrito aqui, não adianta, alovado seja o nome do Senhor, eu ouvi falar de Jesus e não confessar Jesus, através dos meus atos, através das minhas ações, através do meu testemunho, não adianta, esse vídeo não é um estudo bíblico, este vídeo é uma reflexão para mim e para a tua vida, será que verdadeiramente eu estou orando, será que verdadeiramente eu me arrependo daquilo que desagrada a Deus e que vem e encontro a minha vida, será que eu estou disposta verdadeiramente a liberar perdão, a perdoar, nós estamos vivendo um tempo tão difícil no nosso meio, onde nós temos ouvido pessoas abrir a boca e dizer, eu não perdoo, eu não falo mais com ele, eu não falo mais com ela, porque ele me causou isso, ele me feriu, eu quero lhe dizer uma coisa, que o Espírito da vingança vem do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor é vingador, nós estamos acostumados a ouvir que Deus é amor, que Deus é maravilhoso, que Deus é lindo, mas eu vim aqui também através desse vídeo dizer para você, ele é fogo, ele é consumidor, a Bíblia vai dizer que se eu e você não perdoar, ele não nos perdoará, você está entendendo a gravidade disso, você está entendendo como é sério essa questão de liberar verdadeiramente o perdão, porque que o inimigo muitas vezes insiste e feri a minha a tua alma, para que você não libere perdão, cai a sobrenébia lá, cai a sobrenébia, mas eu vim aqui nesta manhã trazer para você estratégias, para que você seja mais cheio da graça, mais cheio do Espírito, é através da oração, é através do arrependimento, é através da palavra de Deus, que não adianta só eu pregar esta palavra e não viver verdadeiramente esta palavra, porque eu vou estar pregando de boca para fora, eu vou estar fazendo sacrifício de tolo, quando Deus verdadeiramente busca em mim, você, a obediência, a obediência, não adianta eu sacrificar, se eu não obedeço, se eu não estou pronto a ouvir a voz do meu Senhor, se eu não estou pronto a obedecer a minha liderança, se eu não estou pronto a receber um conselho, se eu não estou pronto e perdoar é lançar no mar do esquecimento, perdoar não é guardar raiva, rancor, ira, ódio, ressentimento, quantas pessoas não têm sofrido, do coração, com crise do pânico, com ansiedade, que é o mal deste século, porque, porque não libera perdão, porque ainda precisa aprender a perdoar, e eu vim aqui, para dizer, porque eu sou justo juiz, eu sei quem foi injusto com você, Deus está dizendo para alguém, eu sei o que fizeram com você às escondidas, eu sei o que tramaram contra a tua vida, e tu, por falta de vigilância, guardar-se em teu coração, mas recebe graça, recebe graça, eu quero orar pela sua vida, porque foi até aqui que Deus me entregou para você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, seja cheio da graça, seja cheio do Espírito Santo, ei, muitos estão aí olhando, aleluia, porque ser cheio do Espírito Santo é viver falando em línguas estranhas, viver cheio do Espírito Santo é pular, é machar, é rodar, é profetizar, eu vim aqui para dizer para você, é bom machar na presença de Deus, é, é bom ser cheio do Espírito, falar em línguas estranhas, é bom demais, louvado seja, mas melhor, de plome de pra comanar a súbia, melhor do que tudo isso, é viver, uma vida pautada no Espírito Santo de Deus, é ter relacionamento, é orar de comanar a súbia, é rabatoquemeneia, é se arrepender, entender que eu sou pós-cinza, e que eu não mereço nada diante da grandeza e da presença do Todo-Poderoso, é entender que é esta palavra, que é bússola para mim e para a sua vida, e que é seguindo esta palavra, que eu vou alcançar a maior promessa que Deus fez para mim e para você, que é um dia estar com Ele lá na glória, a Bíblia vai dizer que nada se compara ao que está sendo preparado para mim e para você, querido, nada, às vezes a gente está preocupado com tanta coisa, em conquistar tanta coisa, em viver uma vida confortável, em conseguir conquistar uma casa, um carro, uma empresa, aleluia, onde todas estas coisas ficarão nesta terra, de nada vai se aproveitar, porque Jesus volta hoje, e aí, como é que está a minha vida, como é que está a tua vida, você parte hoje, porque nós sabemos o dia da manhã, aleluia, e aí, e aí, e o que será? Alaba sui tekei minaya caia, quando a Bíblia vem nos ensinar a buscar primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas, e aí, a bênção do Espírito Santo de Deus, atribui na minha e na tua vida as outras bênçãos, ou seja, é Ele dizendo, busca primeiro a mim, e o resto, o que tu precisar, eu vou conceder, a porta que está fechada, eu vou abrir, a promoção que tu está esperando, eu vou conceder, o teu nome eu vou colocar naquele lugar, a sentença eu dou, xerei, comanaia, subrenébia, recebe esta reflexão da parte de Deus, e eu quero orar pela tua vida, já encerrando esta reflexão de hoje, três dicas para ser cheios do Espírito Santo de Deus, maravilhoso Deus, Senhor Eterno, Rei da Eternidade, Jesus querido, eu quero aqui agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo ainda que o Senhor irá fazer, toma nossas vidas nas tuas mãos, cobre-nos com o teu sangue, visita este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, Deus, aqueles que sentem o desejo em seu coração, de ser revestidos, de ser cheios com o teu Espírito Santo, que o Senhor possa conceder uma porção dobrada da tua graça, que nós venhamos continuar, Senhor, se relacionando contigo todos os dias da nossa vida, que nós possamos, Senhor, aproveitar, Senhor, esta ferramenta poderosa, que é teu livre-arbítrio de poder, entrar na tua presença e conversar contigo todos os dias, através da oração, Deus, perdoa nossas falhas, porque somos falhos, somos pequeninos, Deus, nada merecemos de ti, Senhor, mas tudo o que temos está em ti, meu Pai, que nós possamos viver a tua palavra, meu Deus, e testemunhar as maravilhas que o Senhor tem feito, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém? Seja abençoada e abençoada, se este vídeo edificou a sua vida, não esquece, compartilha, faz um comentário aí embaixo, em nome de Jesus, curta, envia para os seus amigos, e você que ainda não é inscrito, não saia deste vídeo antes de se inscrever no nosso canal. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo devocional para a glória de Deus, amém?